Noite de sexta-feira, um acidente que aconteceu no bairro Jardim Clodoaldo, no cruzamento da avenida 2 de Junho com a rua de Paraná. A guarnição composta pelos policiais militares Sargento Samuel e Cabo Lacerda, é que estiveram aqui no local para os atendimentos aí também da vítima que estava na motocicleta. Envolveu aí também um automóvel, a unidade de resgate do corpo de bombeiros esteve no local também. Eu converso agora com o Cabo Lacerda com as informações que vocês conseguiram colher aqui a respeito do que ocorreu nesse acidente. Olha, a princípio, né, se trata de uma colisão entre dois veículos, um automóvel e uma motocicleta, onde a motocicleta invadiu a preferencial, né, vinha da Jiparaná, invadiu a preferencial quando o automóvel colidiu com ela. Agora, observando pela força do impacto aí que aconteceu aqui, a marca no asfalto, o veículo como é que ficou, aí o pessoal teve muita sorte, né, o condutor da motocicleta, né, Vocês, quando chegaram, ele estava aqui no local ainda? Sim, quando nós chegamos, o condutor da motocicleta ainda estava no local, ao solo aqui, né, muito ralado, muito sangue. A princípio não tinha nenhuma fratura exposta, né, mas a gente percebe que ele realmente estava em alta velocidade, como vocês podem ver nas imagens do para-brisa do veículo. Todo, ele foi arremessado para o para-brisa e deslizou durante alguns metros aqui no asfalto. Agora, poderia ter sido mais grave olhando, né, as consequências que ficou no carro e a motocicleta, então, podemos dizer que ele teve muita sorte. Ele teve sorte, nasceu de novo, porque quando a gente junta velocidade com a força do impacto, geralmente é muito raro ter um acidente de trânsito que não tenha nenhuma fratura ou nenhum ossos quebrados, essas coisas, né. Até porque dentro do automóvel tinha uma criança, né, e essa criança não sofreu nenhum ferimento porque estava adequadamente usando os equipamentos de proteção, que era a cadeirinha, então a criança ficou, né, intacta, né. Tanto ela quanto a passageira usavam o cinto de segurança, então, todos bem, né. Agora, como o senhor mencionou, dentro do veículo uma criança, e se não estivesse adequadamente usando as regras que é exigida, possivelmente a criança poderia ter sentido aí as consequências porque é uma bebezinha. Sim, a criança está em fase de desenvolvimento, né, então se a gente pega uma batida, uma colisão, assim, muito forte, né, as crianças têm os ossos frágeis, né, e é bem provável que venha a ocorrer uma fratura e, consequentemente, levar ao óbito, né. Então, por isso que a gente indica que as crianças devem ser transportadas nos meios adequados, existe a legislação de trânsito para isso, para evitar e proteger a vida do cidadão e do condutor. Então, vamos lá.